Fala galera, WP Dicas na área, vou fazer aqui pra vocês uma simulação de saídas de jogo Quem vai sair o jogo aqui vai ser eu Sempre lembrando aqui galera, contando as pedras primeiramente antes de sair Eu tenho um liso, um ais, dois duques, dois ternos, quatro quadras, duas esquinas e uma cena Ou seja, eu tenho apenas um liso e uma cena que estão em uma pedra só e apenas um ais Então aqui, quem vai sair o jogo galera, prestando bastante atenção que essa pedra aqui Eu só tenho uma e uma de cada, que é a liso e cena Então eu tenho que evitar o máximo de jogar ela, beleza? Simulação aqui é simples, vou sair com a bucha de quadra Já que eu tenho três quadras e quatro quadras e uma delas é a bucha, eu saí Aqui, vamos fazer uma simulação que o meu oponente saiu, passou Já aqui o meu parceiro vai jogar quadra de cena Olha só, meu parceiro jogou quadra de cena e aqui o meu oponente deitou a bucha de cena Lembrando que a simulação aqui pode variar de ser de outras pedras também Já aqui galera, olha só, quadra de cena Eu só tenho cena e a última ponta também é liso Então aquilo que eu te falei, eu vou tentar evitar de jogar ela Porque ali já passou e eu posso quebrar meu jogo porque eu tenho três pedras ainda Então se eu quebrar a cena lá, eu vou jogar minha última pedra Então a chance de eu passar no jogo pode ser grande E a chance da cena estar aqui são muito grandes também Até porque ele passou e quando a pessoa passa no começo do jogo Ou ela está com um jogo bom ou está com três, quatro buchos na mão Então varia muito, mas eu não vou arriscar Não preciso tentar dar outro passe nele, eu sei que ele não tem quadra Então na volta o meu parceiro vai mandar quadra ou eu mando quadra para cima dele Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar pedra que eu tenho duas pontas aqui Vou quebrar com quadra de cena A jogada para por aqui galera Ou seja, você estando naquele lado de lá ou aqui O meu parceiro vai deduzir que eu estou correndo da cena Ele vai deduzir que eu só tenho uma cena E ele se tiver cena, automaticamente ele vai quebrar Como ele viu que eu quebrei a minha quadra Beleza? Então o assinamento do vídeo é esse daí Se você tem uma pedra e seu parceiro já passou E mesmo se ele não passasse O ideal é você segurar a pedra que você só tem um naipe de cada lado Beleza? Então galera, o assinamento é esse daí Até o próximo vídeo Deixa seu like aí mesmo você que não é inscrito Só para ajudar o canal, beleza? Até o próximo vídeo, tchau e fui!